Vai! 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 Tchadaná nananá! Tchadaná nananá! Tchadaná nananá! Tchadaná nananá! Ai velho meu amor, o que eu quero te dizer? Fala que eu te amo e não vivo sem você! Você não ia ouvir não, você só é especial! Faria qualquer coisa pra não te fazer ir mal! O meu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu Qual é esse teu jeitinho, sendo tão especial Mudou a minha vida, sem você não é legal Xanana, vai, 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 vai Xanana, por isso eu te amo e lhe cansa canção Declarando meu amor, do fundo do coração Não quero nunca mais saber de outro jeito Entreguei meu coração, mori, gosta e não tem Xanana, vai, vai, vai Xanana, 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 xanana Ha ha, legal Valeu Gravou? Gravei Valeu